A briga foi feia, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não, você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não, você confundiu seu coração, eu não tava terminando não Só com o pé